Música É isso aí minha gente, estamos aqui no canal do Quimicando com Cagara Trazendo a rapaziada do Segundo Oz É isso aí minha gente E agora nós vamos cantar aí uma versão de uma música muito legal do Dominguinhos Para entender um pouquinho sobre diluição e mistura Aqui no canal do Quimicando você aprende química e se diverte com a gente Hoje vamos nos divertir com a galera do Segundo A Ensino Médio Objetivo do Nona Norte Vamos lá, vamos lá 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 Agora eu vou aprender Mistura e diminuição Sou bem que vou acrescentar Para diluir a solução Se a lei é a história do Amar Abra o Senhor Abra o nosso BBB Para acrescentar Mas evaporar O show vem te doって Abra o nosso BBB Uma mistura é só chorar Sem a reação de viver Sem a concentração final E veja o que vai acontecer Vem de ser maior que há Vem de ser menor que vê Duas soluções eu vou misturar E me engano vou tratar Vem de ser maior que vê Vem de ser menor que vê Vem de ser menor que vê Obrigado.